Olá amigos, eu sou Sérgio Silva, do bairro Cascanheira. Eu vim aqui pedir o seu voto, o seu apoio para o nosso candidato, Everaldo Fogaça, do número 36789, porque eu tenho apoiado esse candidato pelos bens que ele tem feito pela nossa comunidade, na Zona Neste, e ainda vai fazer muito mais ainda por nós. Eu peço o seu voto, venha participar dessa campanha, abraça essa causa em prol da comunidade.